Oxo, esteja pronto para tomar responsabilidade pela sua própria miséria, alegria, negatividade, positividade, inferno ou paraíso. Quando essa responsabilidade é entendida e aceita, mudanças começam a acontecer. Esteja aberto a uma nova possibilidade. Eu amo porque meu amor não é dependente do objeto de amor. Meu amor é dependente de meu estado de ser. Ser autêntico significa ser fiel a si próprio. É um fenômeno muitíssimo perigoso. São raras as pessoas que o fazem, mas sempre que as pessoas o fazem, elas conseguem. Elas conseguem uma beleza tal, uma graça tal, um contentamento tal que não pode ser imaginado. As pessoas estão levando tudo tão a sério que isso se torna um fardo para elas. Aprenda a rir mais. A risada é tão sagrada quanto a prece. Lembre-se sempre de que os problemas são seus. Repressão significa viver uma vida que não é o seu destino. Repressão é fazer coisas que você nunca quis fazer. Repressão é ser uma pessoa que você não é. É uma forma de se autodestruir. Repressão é suicídio. Um suicídio lento. É claro, mas certamente um lento envenenamento. Expressão é vida. Repressão é suicídio. Não viva uma vida reprimida. Do contrário, você não viverá. Viva uma vida de expressão, criatividade, alegria. Viva de forma como a existência desejou que você vivesse da forma natural. Ouça seus instintos. Ouça seu corpo, seu coração, sua inteligência. Dependa apenas de si mesmo. Vá aonde quer que sua espontaneidade o leve. Assim você nunca estará perdido. E seguindo espontaneamente sua vida natural, um dia você acabará chegando às portas do divino. O outro não o preenche. Preenchimento é interno. Opite por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. O amor não é uma relação entre duas pessoas. É um estado de espírito dentro de si mesmo. Não possua nada. Se algo estiver ao seu alcance, usufrua. Quando se for, deixe que se vá com o coração cheio de gratidão. A cabeça diz, pense antes de saltar. E o coração diz, salte antes de pensar. Esses dois caminhos são diametralmente opostos. Amar é saltar numa direção perigosamente viva, sem calcular nada de antemão. Ficar louco de vez em quando é necessidade básica para permanecer são. A vida começa onde termina o medo. Não fique bravo com a vida. Não é a vida que está frustrando você. É você que não está escutando a vida. Nunca tente mudar uma pessoa que você ama. Porque o próprio esforço para alterar diz que você ama a metade. E a outra metade da pessoa não é aceita. Quando você ama, você simplesmente ama. Se você se sente solitário, então sinta isso. Por que criar um problema? Mas nós continuamos criando o problema. O que quer que aconteça, criamos um problema a partir disso. Sinta-se solitário. E se você puder se sentir à vontade com a sua solidão, ela desaparecerá. A mensagem de Buda é muito contemporânea. Mas qual é a mensagem dele? A mensagem dele é. Se você realmente quer paz na terra, crie paz em seu coração, em seu ser. Esse é o lugar certo para começar e então espalhar e irradiar paz e amor. O dia em que você decidir não pedir as coisas que você gosta, E em vez disso gostar das coisas que acontecem, nesse dia você se tornará maduro. A mente é a causa de todas as doenças e o coração é a fonte de toda a cura. Seja quem você é, nunca tente ser outro e você ficará maduro. Maturidade é aceitar a responsabilidade de ser você mesmo, a qualquer preço. Arriscar tudo para ser você mesmo. Isso é o que é a maturidade.